A gente está aqui no hostel de Pisa, mas está chovendo muito, 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 então a gente não vai ter como ir para a torre e para a cidade, então a gente está pensando em ir no outro dia. É uma pena, mas a chuva não para, é tempestade mesmo. Vamos ver. O nome de todo mundo é Mario. Mario. E Luigi também. Se fosse menina, a gente já tinha decidido o nome, ia chamar Lorenzo. Se fosse menina, a gente não sabia do que é. É verdade, estava difícil, né? Como a chuva passou, a gente resolveu vir aqui ver a torre torta de Pisa. E aqui tem umas barraquinhas que você encontra um monte de souvenirs de Pisa, um monte de coisas legais da Itália. . . . Oh, não. . . . . . e a galera resolve tirar foto, todo mundo segurando a torre todo mundo tirando foto e segurando a torre, eu também vou querer fazer, imagina que não essa torre ficou torta porque eles fizeram uma fundação errada mas aí acabou virando atração, depois vieram arquitetos e tal e fizeram uma... tipo reforçaram pra ela não tombar e agora virou atração olha esses portões gente show de bola, olha isso tá gostando, Lari? tá! muitão? sim! a gente acampou de uma praça feliz muito legal, comprei uma geladeira da torre bom, agora a gente tá indo embora e acabou-se o que era doce e a gente vai procurar um lugar pra almoçar e vamos ver o que tem por aqui provavelmente vai ser pizza, né gente? a gente acabou de almoçar e agora a gente tá indo pra San Vincenzo que é a praia que a gente vai ficar e aí a gente se vê por lá partiu praia! uuuuhuuuuh de novo partiu praia! uuuuhhh até a animação gente uuuuuh as bicicletas? nas árvores ah é uma arte A gente acabou de chegar aqui no Camp, ele chama Albatross, e fiquem em São Tienizuna. Chegou aqui no Camp e as casinhas são assim ó, tem 3 quartos e a gente vai ficar nessa daqui, e esse lugar é muito delicioso, gente, aqui a gente tem essa sacadinha, daí entrando aqui tem ar-condicionado, é fresquinho aqui, Lari? É, muito bom. Daí essa é uma salinha, ó, tem uma mesinha, um espelho, o ar é ali, tem um sofazinho, esse sofazinho ele vira cama, vira cama, e daqui a gente tem a cozinha, ó, dá pra fazer umas coisas gostosas. Larissa, ela vai fazer vídeo, hein, gente, aqui é uma máquina, eu acho, aqui tem copo, com vocês pro café da manhã, olha que legal, aí tem umas gavetas, cuidado, Lari, olha, tem bastante coisa, abre a gaveta pra Titia ali, por favor, tem o que mais, abre a outra pra Titia, pra gente fazer uma jantinha, né, abre essa daqui de baixo agora. Ai, tem algumas coisas ali, tem panela pra cozinhar e aqui o fogão. Daí aqui, gente, tem uma ducha, ó, é separado, tem um espelhinho aqui, e aqui abre e vai pro quarto, né, Lari? Olha, a ducha, é uma cabine, e aí tem um quarto com uma cama de casal, olha que legal, bem legal, aqui tem um armário, ó, e daí, andando aqui, tem mais um banheiro, que aqui é só o trono, né, só o trono, isso mesmo, e aqui tem mais duas camas, olha, deixa eu nem ver as duas camas, aqui, ó, tá aqui, tem duas camas, é bem apertadinho, mas deixa a Titia passar aqui, ah, aqui tem um armário, tem cadeira, tem mais cadeira, legal, e daí tem aqui, outro quarto, ó, com mais duas camas, é bem legal, né? Hum, mais um espelho, uhuuuhu! Aí tem, olha, legal, vocês acharam a barba? Eu gosto disso! Galera que tá super animada, ó lá, animação, uhuuu! Agora é só alegria, gente! Uhuuu! Olha, galera! Ó, a gente já tá na festa aqui, ó! Uhuuu! Tá gravando isso! É assim que você dança, né? É assim que o tio Len ia paquerar! Olha lá, ó! É assim que o tio Len ia paquerar! Olha lá, ó! Mema! Mema! É você que avaliou numa fábrica!